Obrigada Vamos lá Vamos lá acabar isto Vamos acabar Hitman 3 Acho que faltam 2 níveis Espero que sejam rápidos Para ter acabado este jogo Vou começar a escrever sobre ele Se calhar devem jogar o 1 Apoi se calhar deve jogar o 1 Tchau, tchau. 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 Vinheta Yates, senhora. Posso ver a sua invitação, por favor? Gracias, senhora. Enjoy the party. Evening, senhora. Would you care for an aperitif? Yes, of course. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown? Let's see. Most of the guests have already arrived. And let me tell you, it's like a Forbes 500 convention. Most are high-profile clients of Morgan, Yeats, and Paul. But the Yeats's are still no shows. The Worthy's are still loving the house. They haven't made an entrance yet. Killies. No idea why. Well, I probably shouldn't be saying this, but Worthy's deadlifts was in a good mood this morning The letter all changed when the letter arrived. The letter? Yeah. An honest-to-God letter delivered by courier. I mean, who writes letters anymore? Anyway, it must have been bad news, because senor Yeats heard the plant off the balcony. Big heavy one, too. It almost hit Isabelle, one of the maids who had to go lie down. Oh. Anything else? The party is not the only thing happening at the estate. The winery is open for guests, too. You should check it out if you're interested in winemaking. It's Harvard's season, after all. I might just do that. Thank you for your time, miss. Right. Pleasant evening, senor. How you been? He constantly works in mysterious ways. I just don't get his vaccination. He's buying time. The question is, for what? I wouldn't be surprised if he considers me a threat. Of course. It's important. Oh. Tell me, you didn't probably. Tell me, you didn't look at yourself. OK. I didn't forget the asado torch, Miguel. What you did Well? Não importa, não importa. Olá, handsome. Sim, sim, é claro. Meu pai prefere-se. Eu nunca entendi. Eu sei que você pode sair de mim? Você pode sair de mim? Eu não sei se eu conheço você. Você pode sair de mim? Você pode sair de mim? Não! Manny Russo, Goldberg & Partners, calling for Vera St. Martin, please. Thank you. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Tchau. . . . O que é isso? 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 Não. Dilma do que, Ela apenas... ...lava. Deve ter feito melhor ao mesmo tempo. E-mail. Nós estamos sempre prontos para cair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpe, mas, um, quem você está escondendo? Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Porque uma pessoa tem o dia todo, trabalha, faz as suas cenas e depois chega ao final do dia e diz vou descansar, não posso, estou cansado, ou tenho que ir não sei aonde. Exatamente, tens com o meu. Também sou mais produtivo à noite. E depois uma pessoa diz, agora mereço descansar, mas depois se eu descansar ou relaxar, se eu relaxar a fazer isto, não consigo dormir e amanhã não estou fixo no trabalho. Sim, basicamente. Nós escolhemos o Flipoli. Mas é chato, sabe? Mas é bom ter horários, porque eu vejo que quando não tenho nada para fazer, adorme-se às 6h, é até que ridículo. É bom ter uma coisa no dia a seguir, para a gente ver que não tem nada para fazer. Vamos regularmos para ir para a cama, mas não seja só... Mas olha, tu tens discórdia. Mas, basicamente, tu tens. Mas, pá, nós temos, nós temos, nós temos, nós somos jovens, pô. Enquanto a capacidade, temos que aproveitar estas noites, para ficar mais tarde, ou vir com os amigos, para jogar aquele jogo extra-fogo. Quando estivemos casados com 3 filhos, e com a reforma a ver, não é aí que vamos ter energia para isso. Portanto, temos que aproveitar. Bem, tens discord, tive a tratar do meu discord, ainda não está completamente finalizado. Mas já... Mas já tenho discord, pá. Mete aí o comando discord, e vejo. Seriamente? Quem toma outro homem? Não sei se estás habituado a usar discord ou não, mas eu... Tive que fazer muita pesquisa, porque eu não estou... Não estou nada habituado. Ui! Está ali. Ui, isto é que correu mal. Ai não, final não. Ui! Ok, agora vamos. Vamos. Usa o... Ah, o TeamSpeak. O Discord eu estou a descobrir que é uma coisa engraçada e interessante. Honestamente, estou a gostar do que vejo. Mas continua a ser... Continua a ser um mundo. Eu, como... Tenho a ideia de criar um discord em que... Condenso... Toda a minha informação do meu Instagram, do meu... Do meu canal de Youtube, de tudo e mais alguma coisa. Num sitio só. E um sitio onde eu consigo também... Falar com as pessoas e combinar as gatanhas. Pelo menos com aquela gente mais... Comum. O que fazer. Pois é verdade. Mas... Isto também me preocupa um bocado, sabes? Como toda a gente tem... Eu não queria ser só mais um, mas eu também. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Tens mil canais. Eu por acaso estive a fazer tudo com bots... O que é isso mesmo? Foi muito... Foi muito... Difícil. Vai ficar tudo automático. Assim que eu entro em live, as pessoas recebem mensagens. Assim que publicam o Instagram. Mas eu também tenho alguns canais. Mas os canais que eu mais tenho é tipo de investimentos e coisas assim. Assim... A maior parte deles de cripto ocupa. O pessoal... Da cripto é que tu gosta de combinar pumps e coisas assim do género. Hum... O que é que eu estou a ir? O que é que eu estou a fazer? Não estou a perceber. Já... Tu... Mas vindo aí, mas... Eu acho que isto é em Espanha. Ou... O... Agora estou em um sítio baixo. Mas a vista disto é incrível. Este jogo está com uns gráficos de zorros. Mas muito bons mesmo. Quer dizer... Em termos de ambiente. Porque depois eu vou... Tipo ver as personagens. O Agent 47 está fixe. Mas para os outros parece que teremos a jogar na PS2. E por acaso estou hoje a acabar o jogo. Para ver se escrevo alguma coisa para amanhã. Em breve. Para o que é que é mais geek. Hum... Mas acho que o jogo tem tanta coisa boa e tanta coisa mal ao mesmo tempo. É ridículo. Vixe, vixe. Depois eu partilho lá. Mas eu não sei o que é que eles... Tree... Ripe... Ripe é maduras. Malbec... Eu partilhei o que eu pusei. Onde é que eu encontro essas uvas? Agora, o que eu vou fazer aqui? Onde é que eu... Bem, estou bem a todo. Mas o Eduardo diz que eu... Que eu preciso de escrever mais. Que eu preciso de ser mais descritivo. Eu gosto de ser conciso. Eu gosto de dizer, olha... Eu ressenti isto ao jogar o jogo. Estes são os pontos fortes. Estes são os pontos fracos. O Eduardo diz que eu preciso de misticar. De falar pessoalmente sobre uma experiência de jogo. Eu percebo. Mas não é nada ao meu estilo. Mas realmente... Pronto. Tem que melhorar, tem que melhorar. Se o chefe manda, nós fazemos. Eu já percebi que não é para este lado. Clube... Vou voltar com... Tem que ver isso, Fá. Tem que ver isso. Manda-me um link. De alguma coisa que tu escreveste. Para eu ver quando acabar o stream. Depois vou aos logs do set. E vejo. Ah, está aqui as uvas. Pá. Porra, estava complicado. Nesta zona toda a gente... É perigosa. Está ali mais uma uva. Olha aqui outra. Estes gajos não me conhecem. Tranquilo. Tranquilo. Vamos às vindinhas. Falta uma, não é? Está aqui. Estão aqui vários. Queria ver se tirava uma foto para publicar no Instagram. Mas... Este jogo para foto ao modo é ridículo. Não tem nada, nada, nada. Não. Agora eu vi. Tu... Ai, thank spot. Se eu pudesse personalizar isso... A fingir que era eu. Mas... Vai dizer, dá mas é preciso pagar. Eu não sou rico Ok, obrigado, obrigado, obrigado Olha, eu tenho tido tempo, não tenho tido a inspiração E conteúdo, não há muita... Não há muito conteúdo agora a evoluir Eu estou na parte dos videojogos e dos filmes Mas nos filmes mais para o cinema mesmo Não, o cinema estão fechados Está um bocado fechado isto E videojogos, eles vão tentar distribuir nada Já viste este drip deste gajo? Espera aí, espera aí, espera aí Ui, espera aí, está muito contrário Olha para isto F*** a drip Isto parece uma foto de um álbum de rap Drip nas Vindimas MC Agent 47 Estou a tentar encontrar uma foto fixe, mas espera aí Só se eu... Não, é muita qualidade por trás Pronto, está feito É um bocado com o meu Mas a mim é tipo, imagina Eu estou a jogar este jogo Apetece-me imenso o... Tipo, sei exatamente o que escrever Aponto E tenho todos os apontamentos feitos Mas depois Tendo-me à frente a cena para escrever E... É pá, não fui nada Não consigo ligar os pontos Eu tenho imensa dificuldade em arrancar Eu tenho imensa dificuldade em arrancar Eu... Eu... Nós estamos bem Leia a caminho, Senna de Argus Fiquei-me Estas são momentos difíceis Na verdade Nós estamos apenas para arrastar a árvore deste ano Great expectations Então, como você gosta de Argentina? Como em todos os outros Full de americanos Ah, Argentina Ele tem na Argentina A série é que vamos ver um... Ai... Vamos ver uma... Uma tour de uma... Um vinho Isto é interessante na vida real, mas Este tipo... Um jogo, não é este que procuro Sabe o que faltava aqui? Uns fones Estes sapatos... Estes sapatos... Bem... Eu tenho que pegar esta senhora Sozinha E dar-lhe cabo do cerdo Um... De alguma forma, você não viu o voto Oh... Eu acredito que o Sr. Black aqui é algo de um Jack-of-all-trades Não é isso? Não é isso? Eu adoro Entendi Eu só pensei que o Yates poderia estar enviando uma mensagem Meu erro Então... Há alguém que você veio a abrir lá antes? Só no negócio O próximo da nossa tour É a Fermentation Atrium E os fermentadores Tem que ser de carvalho para absorver os sabores E depois estes fermentadores são usados para fazer whisky Não o fermentador em si, o material feito do fermentador Para fazer whisky Para dar o sabor Como é que eu sei isto? Perguntei-lhe O que faço? Grande parte dos whisky também que nós temos cá Eu tenho uma pergunta É... Talvez Vou matar Vou matar a loira no... Afegando-a Vai ser incrível O que você pode me dizer sobre este dispositivo? Grape presser, foi? Isso é correto senhor Vou matar alguém aqui É... 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 Tá bom... É... 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 Ok... É... Isso é o que o garoto se sente. Eu não consigo fazer isso. Estou precisando das chaves. Isso é o que o garoto se sente. Porra, porra, pera. Tenho que arranjar a chave. Não, tudo bem. Ah, bolas. Tem mais perguntas? Fique louco. Aqui, vou ficar lá em cima. Exato. Bem, eu estava a dizer. O meu projeto final da estrutura foi uma fábrica de whisky. Eu tive que aprender sobre fermentação. Apesar de ser de química, tive que aprender sobre fermentação. E aprendi que, por exemplo, os barris do Porto, depois de terem ficado a maturar lá o vinho, são reutilizados para fazer whisky, para lhe dar um aroma frutado. O que é 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 o que é? É verdade, senhor. O sistema de gelo permite nos desfazer o processo inteiro. É aqui que vou matá-la. É aqui que vou matá-la. Aqui é fácil. Eu só empurrá-la. Não, não, não. Tu não. Eu vou outra. Para fazer os melhores vinhos na Argentina e a Bion. Vinhos na Argentina Espera aí, espera aí. É agora. E... Dump. Desculpa, eu não me deito a rir, mas... Eu gosto destas coisas. Vamos continuar na barra de barro. E se me seguirem... De certeza que havia várias maneiras de me matar. Uma ali, outra ali e depois ainda estava-me a perguntar outra no outro sítio. Esta aqui acho que... É mais discreta. Ah, bem. Estou certeza que ela possa encontrar o seu caminho. Procedemos. Agora só me falta... Eliminar mais um... Aquela ali. Exato. Mas aquele já deve ter outra conversa. Uma coisa qualquer. Olha, está a ver? São estes barris. Isto é de carvalho. Massif. Nocas, eu juro, eu sou interessante em festas. Está bem. Eu não ando a falar em whisky e vinhos. Assim à toa. Mas por acaso gosto imenso de vinho. Ele é. Você acha que vou buscar um copinho e beber? O que é que tu achas? Para adormecer melhor logo à noite. Logo à noite, quer dizer. E à noite. Aqui nada. Xiii. Tu me mataste, tu acha? Muito bem. Muito bem. A inauguração é constante. Cala-te-se. Vais morrer bem fácil. E podia lhe dar um tiro. A ele. A aqueles dois. E aquele. Espera, dá um atrás. Não. Mas é preciso muita skill. Não. Não. Depois ele lortava aquele gajo que ia correr para... Não. É muita gente. Estamos feitos aqui por agora, acho que. Oh. Mas não vá muito longe. Talvez ainda precisar de seus serviços depois. Estarei mais perto do que você achar. Oh. Quero esquecido. Cortazar. Por favor. Diga-se no salário de wine. E diga-se ao Sr. Flowers, o sommelier. Para preparar o Paladin de 1945. E trazer-o para a casa. Para a nossa... Especial ocasião. Entra-se, chief. Pois é. Eu não estou a perceber uma coisa. Eu falei com este cara ao telefone ao bocado. E tinha claramente um sotaque... Inglês. Tipo... De... Sussex. E agora de repente... Não. Agora de repente... Se tem sotaque americano e o gajo não me nota nada. Espera aí. Espera aí. Está a vir alguém. Espera aí. Espera aí. E aí 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 Sua escolha de vinho, algum tipo de celebração Talvez uma reunião de heralds, vem para congratular a Yates na sua próxima promoção A presença Diana, um risco calculado 1945 Ok, 1945 Agora... Aí é bem protegido por lasers? Ok, já percebi o que eu tenho que fazer Tenho que sobrejugar aquele gajo A Diana... epá Eu vou te dizer, este é o Hitman 3, eu não joguei nem um, nem um dois Mas eu estive a ver os resumos A Diana supostamente é minha amiga, mas neste jogo anda a fazer coisas muito shady e tu não sabes se ela é amiga ou não Tecnicamente sim Eu estou a assumir que sim neste momento Como é que eu... Eu preciso de... Desse caso eu sei a face da Somalia, pois Eu preciso de... Ah, como é que eu faço isto? Ah, como é que eu faço isto? Outra vez, mas o que é que está a passar com os servidores disto? Aqui estão 3 gajos, não pode ser aqui claramente Nem assim depois esconder o corpo Portanto... Ok, não estou... Está nada de mal aqui? Ok... Oi... Aqui uma chave... E é preciso disto Preciso disto... Ahm... Ok... Ahm... Sim... Muito fácil Muito fácil... É pá... Que amadaburros Mas também vou ser honesto, tenho isto em fácil Porque isto... O jogado em difícil ou em médio é absolutamente... Desgastante Tens que andar muito devagarinho Tens que tipo... Vire tudo e mais alguma coisa Tens que andar com um boi calmo Eu não tenho paciência Para este tipo de jogos de stealth Climb down O que eu fiz de pivés? 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 Ok... É pá... A porra a sério? O que é a chave? São duas... Este é o penúltimo nivel Já consegui acabar as duas Ok... Ainda bem que eu tinha aquilo Já começo a perceber este jogo Cheio de pivés Quanto mais do que? Não quero mesmo... Não quero mesmo beber o... Está bem. Estou bem Santino. É apenas... O 1945 Grand Paladin É... Perfeito. Vinho à borla. O 1945 Grand Paladin Neste momento. Mais do que você escrevia uma lista de compra na Mona Lisa. Menos como Don Yates sabem o preço de tudo mas o valor de nada. Desculpe, padrão. O que se exchange os labels? Sendo-lhe um vinho diferente. Ah... Você é devious Santino. Mas não. Se o Mr. Yates deseja destruir algo lindo. Eu não vou estar com os vinho. Não. Não pode ser duas garrafas de vinho. Tem que ser um tijolo. E o seu Criador. Como ele até pegou suas mãos em uma bota? Eu ouvi que o último dos 45 foi vendido ao Sheik Omar al-Ghazali por 600.000 dólares. A maior bota do mais caro que já foi vendido. Ah, sim. Uma história curiosa. Vê, aquela bota que você se referiu veio de um caso de 12. Que foram recuperados de um contínio de carlisle que saiu no marido da China durante os últimos dias da World War II. De um dos 12. De um dos 25. Al-Ghazali comprou um. Al-Ghazali comprou um. Com grande apoio de mídia. Enquanto os outros simplesmente desapareceram. Quietamente obtido por algum clandestino privado coletor. Até um dos vinhos. Ei, por favor. Alguém me ajuda? O que é isso? Ah! Muito giro. Mas... Já chega. A história está a ser interessante mas não pode ser. Vamos lá. Tu vais aí para baixo. E tu vais aí para baixo. E não há corpos. Neste momento não há corpos. A história é muito interessante. Desculpa ter interrompido. Mas tem que ser. Tem que jogar isto. Mil. Novecentos. Quarenta e cinco. Sério? Bem. Talk about overkill. Olha para isto. E agora porque vai na guerra vai para baixo. Não vou me enganar. Vou pôr outra garrafa. Só para não haver acidentes. Ah, devia ter feito isto primeiro. Arrisquei-me. Arrisquei-me a ser apanhado. Sabes o que mais? Vou sacar todos os vinhos. Todos. Todos. Tudo meu. Espera. Isto é um vinho diferente. Olha. Ganhei uma cena. Está bem. O que? Descida vinho. Vou dar a grande festa aqui em casa. Ei. Ei. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Está a guardar tanta garrafa. Vamos. 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 Vamos usar. Seis garrafas de vinho. Mais isto. Mais este garfo. Mais uma screwdriver. Mais uma soda can. Uma câmera. Moedas que cabem a qualquer lado. Few cell. Poison. Uma pistola. Não sei dizer isso em português. Um Pinot. De sete Pinot Noirs. Malbec. E o... Está a perceber? Onde é que eu guardo isto tudo? Doctor Who. É a única explicação. Ai ainda lá. Estes garrafas não estão devagar. Olha. Eu vou andar de sentir. Você é o cara do website? O que? Não. Ok. Sou o cara do website? Está doido este cara. Vem cá. Vem cá. Espera. 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 Eu vou ser bem caçado. Eu preciso procurar você se você quiser passar. Ah não. É bom. Estão mantendo os braços lá. Não se move. Espera. Se eu encontrar algo eu vou te crucificar. Ah mas eu tenho... Eu tenho facas e o carasso. Ok. Está tudo bem. Eu agora vou pegar na arma. É o quão fácil isto é. Apenas você tem um desespero de fogo. Apenas você tem um desespero de fogo. Apenas você tem um problema aqui. Você deve provavelmente voltar. Não vire aqui de novo, ok? Ok. Tem que ser revistado outra vez. Está bem. Parece amiga. Vou ter que nem deixar para trás. Desculpa. É o que é. Ah caramba. É melhor não encontrar algo em você. Você não quer saber o que vai acontecer se eu fizer. Ok. Tudo parece estar em ordem aqui. Não tenho uma possibilidade para me defender. Eu sempre considero os heraldos. os heróis dos heróis de Providencia. O sistema nervoso. Ah, senhoras e senhores. Mr. Flowers, nosso residente sommelier. Eu acho que ele nos trouxe algo bastante especial. Talvez você nos educará, Mr. Flowers. Este é o 1945 Grande Paladine. Uma das apenas cinco botões em existência. O vintage é legendário. O proverbial Unicorn Wine. O ano foi feio. O vinho foi super concentrado. E, thanks ao hail e frost, a produção foi pequena. Apenas 300 botões foram produzidas. Quando a vinheta foi bom, durante os dias de World War II, apenas uma cã de 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 cã. E, eu não deixo respirar. E, serviu quase um metro do copo. Este vinho foi criado para mim pela Sociedade da Arc de Cã 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 de cã. Há só estes detalhes que fazem um jogo normal de um jogo bom. Porque nós estamos unidos. Meus amigos, a lojalidade é tudo. Por isso não podemos permitir traidores entrar em nossos rancos. Ah sim. Eu sei que isto não são as dinâmicas do jogo. Mas, por exemplo, se fosse o Naughty Dog a fazer isto. Se isto fosse o Last of Us. Isto tinha ficado melhor. Isto tinha ficado melhor. Estas mãos são soadas em sangue. O nosso sangue. E Arthur Edwards, o novo, Supremo de providência. O que eu faço? Isto parece certo para você, meus amigos? Isto parece como... Loyalty? Absolutamente. Eu poderia envenenar o copo dele. Mas estão tipo, tantas pessoas a ver. Eu também estou no caminho para ser constante. E seguindo este descanso infantil. Eu darei dizer que eu estou na frente. Don. O que você está dizendo? Você está mentindo, claro. O que só provou o meu ponto. Você não vai ser confiado, Sra. Burnwood. Esta mulher será o nosso descanso. Isto é, se nós levarmos as coisas em nossas próprias mãos. Você é um heraldade. Você é um heraldade. Para proteger a providência contra todas as atividades, incluindo dentro do mundo. Não posso estar mais aqui. Eu... Eu devido um plano. juntos nós podemos fazer isso funcionar. Mas você tem que decidir agora, meu amigo. Ou você? Sim. 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 Eu concordo. O que aconteceu? Escorto a Sra. Burnwood para o meu ofício. Eu vou juntar-te rapidamente. Oh! Puxa-te. Você não comece meu amigo. Ok. Move-a. Vamos lá. Estou alertando-te, Yates. Isto não irá o seu caminho. Ok. Bem. Eu vou tentar, tipo, simplesmente segui-la. Ah! Como é? Ok. Sem pressão. Preciso de... Preciso de... Olha. É isso mesmo. É isso mesmo. Espera aí. Espera aí. Vou tentar fazer assim. Então... Sai? Nove minutos mais. Man, WTF? Anda lá, mano. Não! Mas tu... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Como é que vem? Este gajo é que vem para aqui. Um gajo literalmente... Aquele gajo é surdo. Só pode. Uh! Bateu na... Na garrafa. Ah não. Agora vim todos para aqui. Não acredito. Algo estranho está acontecendo. Vou procurar. Ai, eu não me estou tipo aqui. Ah? Ok. Ok, 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 ok. Bora, 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 bora. Fogo! Ei, Doctor! O que está acontecendo? Ah, bicho, querido. Não. Não. Oi, caralhasse. Ok... Se isto estivesse... Em qualquer nível senão easy... Eu já tinha... Morrer. Nesta altura... Nem merecia ter... Safado mas... Safado mas, não estou safado. Ah, era aqui que eu tinha que vir meu... Arrisquei-me lá em baixo à toa quando podia perfeitamente ter saído normalmente. Oh, bolas. Oh, que sorte. É a arma dele? Aqui. Ok, gosto deste... Oh, aquele gajo é suss. Fale suss. Jogas Among Us. Eu queria participar naquele torneio daquela coisa de Coimbra mas... Tenho que subir. Ok. Gostava de... Eu tenho jogos quando convidam. Então... Podíamos participar num torneio de... Oh, f***. Ok. 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 Ficou um Dicer. Como assim um Guard Outfit? Já tenho um Guard Outfit agora. Exatamente o que eu tenho, não é? Ok. Não preciso nada a ver. É pá. Há um torneio... Que aquela cena de Coimbra, eu não sei dizer. Estava a organizar. Tipo, pagas um Euro. E aquilo vai para a caridade. Nada é do outro mundo. E estás ali a jogar Among Us. Eu estava a pensar... Tipo, em escrever mais pela piada para experimentar e para dar o Euro e tu a... A sucessão. Eu vou ver se encontro aqui rapidinho. Espera aí. Eu faço isto agora. Não. Académica. Mas já sei. A, D, C, E, F. Esta rapariga. Mandou uma mensagem. Está aqui. Tu tens isso, não é? Copiar a ligação. Aqui. Vê lá isso. Opa, nada. Oh, caralho. Desculpa. Não era isto. Desculpa. Isto é uma mensagem para os Oscars. Espera aí. Espera aí. Agora sim. Isto. Vê lá, não tinhas visto isto em lado nenhum ainda. Espera aí. Agora aproveito para... Se jogas e sabes jogar, eu até juntava a ti e mais um grupinho teu para... Para jogarmos e vocês ensinam-me. Eu estou para experimentar isso. Só nós comentei pequeno no computador. Bom. Estava começando a preocupar. Estava preocupado. Estava preocupado? Escute, 47. Yates estará aqui brevemente. Ele terá o seu corteiro corteiro fazer o seu perdoado. Mas ele não passará pela chance para um bom globo e um monologo. Então. Um espaço privado. Um espaço privado. Um espaço privado. Exatamente. Não tinhas. Isto já tem algum tempo. Eles voltaram a publicar. Não sei. Mas é dia 20 que 20 é. Hoje é dia 17. Quarta. 18, 19. É sábado. Eu estou mesmo a tentar alunhar essa. Sabes? De me inscrever pela piada. Que drama. Exato. Estás a ver. É bem pro fã. E também acho que aquilo é da azureurito. E aquilo faz alguma... Olha. Estou a reparar que há tipo um... Um coiso por baixo. Para não deixar provas. Ah. Eu estou mais nessa. Sabes? De me inscrever pela piada. Mas podíamos ir todos. Tipo. junto. O pessoal que gostasse tirar as lives do KPMGIC. Podíamos juntar-nos e fazer isso. Ui. Esta arma a passar por dentro. Da cadeira. Está incrível. Então vamos lá. Temos que subir isso ao pessoal. É suposto ficar só à espera. É assim. Eu já partilhei. Estás a ver. Só que o pessoal ignorou-me completamente. Mas. Caralhar foste tu dizer os elementos mais a sério. Há bolas. Jesus. Estás bem? Escute. Estás em um lugar de... Estás bem. Estás bem. Estás bem. Descobado. As a 영ar Dogmo. thamas. Porra. Ah. Esqueci aommel de esconder os corpos não. Que estupidez... Não tem a 확인. Eu tenho que limpar a sala. Será mais consciente de o quarto. O que está ali? O gajo infelizmente vai de vela. Oh, o body bag. O que acontece? Era suposto matá-lo, mas ok. Ui, será que... Não, seria muito sádico. A minha mente está a ficar atropada com estas coisas. Oh! What the hell? O que é isto? O que eu tenho na mão? Está aqui um body bag. O que é isto? Pick up o quê? Este gajo tinha intel e eu não sabia. É gross. Wait for Yates. Onde é que está o Yates? Ah, aí vem ele. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ui. O que é isto aqui no ar? Matou agora? Ou deixa acabar o discurso? Não queria ser mais gato? O que é isso? Não, é simples, realmente. Edwards é orgulhoso. Ele considera-se o homem mais inteligente, e ainda temos que tristá-lo na Isle of Scale, e isso está com ele. Ele precisa ganhar. A plena, inevitação. Minha recrutação foi apenas a peça na sua capa. Por favor, você escreve sobre uma coisa. E, se isso é uma infecção, o que você está fazendo é que você está fazendo? Não, vamos lá. Vamos lá, não. I'm all ears. Oh, não. Não, não. O que é? Eu vou deixar ela fazer o seu seno. Ah, não. É isso aí. Eu vou deixar ela fazer a solucionária. Ah, não. Não, não. Ok, tudo bem Ah tá ali uma coisa Dress apropriamente Espera ai, deixa-me tentar lá para cima Claro que ela já se teletransportou para o sítio certo, não é? Como é ódio? Agora deixa-me pisar-te Ganho XP por ver o resto da casa Fica grande cozinha O que é que eles estão a fazer lá fora? Hum Yeah Sua take-se a ver Gide-se a ver Pelo menos Descouse-se-se-a-ver-pro-pot-a-me Gente Aqui há um sítio certo efeito Não, não é? Ah, agora, não vai Olha! Com a época você quer carregar este canhão e usar ele. Eu tenho que arranjar um coitado. Ah! Posso voltar ao primeiro disfarce? Ou foi algo por ali? Aqui? Não. Ali está. Olha, queres ver? Agora, tenho que... Tenho que tirar isto, porque senão... Estou baixado. E aqui estou eu. Exatamente. Igual. E que cenário? Olha para isto. Olha para este cenário. Muito bonito. Então... O que está acontecendo? A sério? O que agora eu não consigo passar? Vamos atá-los. Vamos atá-los. Não dá para limpar o cenho. Só é quantas pessoas aí que nos estão a ver. Ok. Tem que sair muito rápido. Ok. Ok. Estou trespassing... Oiii... Oiii... Tu queres ver que o disfarce era com o fato... Opa. Porra, a sério. Fui-me a buscar um fato. Não sei aonde. Onde podia ter... Opa. Oiii... Olá, amigo. Faz agudir. Epá, eu tinha um... Um... Mano... A sério? Que eu fui dar a volta toda... Quando podia ter simplesmente... Exato. Podia ter simplesmente feito isto. Fui dar uma grande volta. Ok. Aqui e aqui também. Eu tenho que bazar. Ok. O que é que me falta? O que é que aquela porta é? Tem nem um pagozinho? O exterior. Não sei. O que é que a porta da porta está de ninguém... É melhor. Ah... Numa a sério. Não, mas aqui... Aqui é muito à base de... Disfarce e mudas de roupa. Eu sei dizer. Pelo 12 e depois China. Um野el? Ah, meu Deus. Aaaaaaah! Ok! Ah! E agora? E agora? Ok, aquele vai-me ver, mas o meu problema é que são aqueles ali. Vou correr. Vou correr, não interessa. Ok, foste, 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 foste. Aquele de vocês vão me matar. Você sabe, a polícia, o tango e tudo isso. Ok, tranquilo. Não tenho nada. Onde é que eu tenho que ir? Locate the exit. É para ali. Ai, mas eu não tenho convite. Ei, como você está? Não pediram convite? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E ele nunca te deixa esquecê-lo. Ele é cocky. E isso, ele está bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Me encontre na Olive Grove, no sol. Um último tango, 47. Que cringe para caralho. Ok. Um último tango. Ou seja. Última missão. Ok. O que eu fiz? Matei aquela. Matei aquela. Aquele. Aquele. Pela que não é este jogo de ser tão desgastante. Um segundo tango. Um quinto ou um sexto que era suposto fazer no nível inteiro. É lá. Um sexto. Necessary. Necessary. No. São duas e meia. Para ver lá. O jogo é porreiro. Para quem gosta deste estilo de jogo. O jogo é incrível. Eu não gosto. Portanto. Eu vou dizer que o jogo é porreiro. Porque tem elementos muito bons. Como você sabia? O seu negócio. O tipo de poder sempre vem com um preço. O que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? Eu acho que você sabe. Ok. Estás a ver? A amiga terá uma. Muito desculpa. Este é um efeito necessário. O que... você fez? É o Neurotoxin. Transfers por touch. Vê. Edwards aprende com seus erros, 47. E como você já demonstrou. A força de força é fútil. Mas tem que ser eu. Foi a única maneira. Para conseguir esse negócio. Minha família. Eu sei o que você fez. Depois de todos esses anos, eu finalmente sei. Eu estou. Desculpa. Você não tinha uma escolha. Eu fiz. Providence usou-te, mas... Eu não sou melhor. Tudo que eu vi foi um pedaço. Uma arma para armar. Eu me disse que era o que você precisava. Mas... As pessoas não deveriam ser controladas. Mas não houve transição nenhuma. Não sei se percebeste. De... 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 É aqui nesta... É... O jogo tem aqui umas falhas narrativas gigantes. Uma fluidez na narração. É só isso. A cena aconteceu. Estavas a ver. Tu não estavas à espera. Estavas à espera que isto acontecesse. E aconteceu. Porque a questão é que... De uma cena para a outra parece que... Agora está tudo bem. E agora de repente... Ups. Mas tipo... Eles nem estão no mesmo sítio. Estão em sítios diferentes. É por isso que este jogo... Eu acho que o jogo é porreiro. Tem um conceito interessante. É diferente do que estás habituado. Mas... Depois nestas coisas. Nestes detalhes que deviam fazer do jogo. Um jogo. Um... 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 Um veículo de narração. Um veículo de imersão. Não o faz. Acho... Acho que... Acho que falha. E toda a gente a dizer que o jogo é incrível. O jogo é incrível. Mas... Não é... Não é para mim. É só isso. Porque... Este é um estilo de jogo que tu precisas de gostar. Olha. Já viste o... O Knives Out? Este nível é literalmente o Knives Out. Em que tens um... Uma morte lá em casa e não sei que e tal. E tal. Muito é fixe. Eu passei tipo 3 horas neste nível. Porque queria resolver todos os mistérios e tudo mais alguma coisa. E acabei por não resolver. Não é? Última missão? Não é? Não é? Última missão? Suponha. Olha aqui uma coisa interessante. Ok. Agora quero saber o que é que se passa com ele. Porque... Supostamente está morto. Vai matar gás no purgatório. Agente 47. O Predator Apex. O que é? Como é que estás a ver isso? Estás a ver isso? Boa é estranho. Aqui na televisão está incrível. O que se passa aqui? O que é isto? Ué? O que é que isto é? Foi perfecção? Sua própria justificação? Ah, isto deve ser dos jogos anteriores que eu não estou a apanhar. Ou uma distracção. Uma pula construída com um contrato. Para te guardar da verdade inocentável. Não. Olha, isto é o nível que eu estava a falar. Você é exatamente a ferramenta que te levam para ser. Como você poderia funcionar de sua própria? Eu não tenho nem um nome. Eu não tenho nem um nome. Até que eu lhe dê um. Isto é ele. Burnwood nunca me encerra. Para me encerra. Você realmente é uma indivídua mais singular. E para pensar que ela queria que eu deixe você. Falei para você, eu nunca me encerra algo útil. Precisa essa ferramenta. O que é isso? O que é isso? Não é tão ruim. Você já fez isso antes. O que é ele? Ele ainda nos olha? Eu tenho medo. Eu tenho medo. O pobre Sap. Ele não aceita que o dia não se acertou. Talvez eu o saque para sair e liberar. Oh, isso é uma clássica. Ele é um aloador. Mas tudo vai ser o caminho. Mas tudo vai ser o caminho. Não é mais. Você já está pronto? Você está pronto? Não deixe-os. Não deixe-os. Vamos lá. Tem que pegar o seu cabeça. Anti-Hitman. Visões e carências. Isto não é nada daquilo que estamos habituados a ver. Não estou a gostar. Aqui está claro a minha imagem. Aí tu estás a ver isso. De uma maneira assim mais escura. Não sei se foi o que isto propósito para pôr isto mais claro ou não. Não sei se. Ela tem todo o direito depois do que fizemos. Mas isso não é o que realmente está acontecendo. Não sei se. No final, ela era apenas como elas. Não. Ela encontrou uma maneira de transformar sua própria inteligência contra ele. O resto é para ti. Não sei como. Você sabe. Diana! Chegou! Quando você desculpe de Edwardes, eu vou desmantar a providência de cima. Isso finalmente vai acabar. Tudo que você tem que fazer é abraçar o passado. Trigar a car explosão. Ok. Estes gráficos. Estes gráficos. Estes gráficos. Estes gráficos. Estes gráficos. Parece PS3. Não parece. Playstation 5. Ok. O que é que se passa aqui? Raiz. Estes gráficos. Vamos lá. Vamos lá. Olá amigo. Tudo bem? Por favor. E se consigo tirar uma foto? Não. Não consigo. Drag. Ultimo nível. Que fogo. Jogo bem curtinho. Isto é importante. Keycard. Temos que voltar atrás. Normalmente... Um álcool? Não estou a perceber este mecanismo. O que está ali? O que está ali Brom? Um álcool? Pronto. Ligação NH2. O que não pode ser? Não pode ser uma ligação NH2 ao pé do... Espera. Espera. Está um bor ligado... Mas está ninguém... Está... Isto claramente foi uma pessoa que escreveu a toa. Acabou! Acabou! Sim, já percebemos que isto é a base de álcool. Está ali um álcool. Não, está... O que não é um álcool, carasso? Tem que dar um... Onde é que está a minha química orgânica? Uma ligação do plano 1 e 1-H é um... Acho que é que é um álcool. É a agenda branca. Ainda bem que só estou aqui que estás a ver. Um álcool com um grito em meu trono. Então, o que chamas-o? O Kachi, sem o canto? Não sei. O que é isto? Um álcool, um álcool. Um álcool, um álcool. Vamos lá. Jim, foi? Sempre começa com isto. GPS, micro-vaves, duct tape. Eu não percebo que está... Centrifugadoras e depois tipo... Microscópios. Será que... Mascara de guarda? Mr. Alcohol. Mr. Alcohol. Eu tenho uma câmera. Morri... Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vai-te embora. Bem... Vamos ter que andar aqui um bocado à porrada, tranquilo. Desculpa amigo. Não se batem em senhoras, mas... Você está no caminho. Bem, se alguém encontrar aqui, é apenas uma pessoa que... Está muito cansada e dormeceu na chave. Será a primeira vez? O que é isto? É uma arma? Uh! Não! É uma arma! É uma arma com 4 balas! Uh! Vai lá para o fundo! É o que ninguém te encontra! Exato! Dois homens num armário! Tem tudo para correr bem! Eles vão ter mais perguntas para responder do que eu! Ok! Vamos só pôr-te assim para dentro! E literalmente desmaiaste porque viste uma coisa na centro de jogadora que te chocou! Ah! Já viste? Uh! Está com grande a posse! Ah! Não! Ninguém desmaia assim! Espera aí! Ok! Agora está mais techzinha! Não! Não está! Não está! Pronto! Já desmaiou mais a sério! Vamos embora! Espera aí! Esqueci-me de ver ali atrás! Isto aqui não tem nada! Está! 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 Alguma coisa para eu apontar! Nada! Uh! Está ok! Eu sabia que havia em 1979! De certeza que é em 1979! Que conveniente! Está aqui um pé de cabra! Que conveniente! Já! Que original! Um poster de 1989? Um poster de 1989? E que conveniente agora apesar de um pé de cabra! Estar aqui um pé de cabra! What?! Ok! Não estava à espera disso! Não estava nada à espera disso! A sério? Ah! Estou aqui preocupado em... Ah! Vou morrer de frio! Estou aqui preocupado em esconder os corpos... Ninguém podia sequer ir lá. Eu vou morrer de frio e ficar aqui. Ah, ok. Quentinho, quentinho, quentinho. Uma válvula? Eu preciso de uma válvula aqui. Nocas, já vais tarde. Obrigado pela tua companhia. Agradeço-te mesmo. Este tempinho aqui foi mais agradável. Mas já vais tarde. Espera aqui. Está aqui a volta. Tens que... Amanhã tens que... Tens que levantar cedo. Eu gostava de ter aqui câmaras e tudo. E para tu me veres e podemos estar... Mais... Mais pessoal, estás a ver? Mas... Enquanto não há orçamento... Infelizmente só ouve a minha voz. De uma vez em que se deslizmente... Que corpore? O que é o quê? O que é? O que é como é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é que é? E agora? Uma bala, dois gachos, balas. Estou em cima deles. Não. Eu seria que este era arriscado porque sou extremamente estudioso. Ainda assim. Acho que há muita coisa que se pode... Desguidado como guarda providência. Estou dispersado com o que? Ok. Ok. Eu posso... Eu posso matar... Posso matar todos? Uh! Posso matar todos? Estão aqui mais. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Não. Ok. Estão aqui. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Eu tenho muitas balas. Não sei. Não, não, não. Ninguém me ouviu. Snap neck. Mas eu podia ter partido o pescoço de todos eles em vez de estar a gastar balas. Mas isto sou eu que sou um atrasado mental. O que é isso? Estou indo! Falei para o... Nais. Até agora deixe-me só dar aqui um reload Não Ok Lá 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 Soap Não overflows Não Não Hum Pois é isto Não 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 E aí Hum, ele não vai. Bro, porquê que eu entrei aqui? Tenho que subir ao telhado, vamos ver. Ai, não é isto. Ai, não é isto. Ok, tu. Vamos, onde que traça? Nice. Ok, hum... Agora aqui preciso de... Exato. Ah, já agora... Ah, não consigo. Aqui? Também não. Missing, mas eu uso macrobol uma vez e isto vai de vela, é? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tem. Ah Eu vou morrer, não acredito. 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 O que é isto? Parecia uma bazuca. Eu vou morrer, não acredito. 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 Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, não acredito. Eu vou morrer. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Alguém me ajuda! Uau! Me, me, me! Oh, my! Uau! EGO! Tá, tudo mortelap atraso, né? Eu não acredito que há alguém me chamando para help. Não. Parece que eu trouxe isso para mim. Bem jogada, Miss Burnwood. Você realmente acha que ela será capaz de resistir todo esse poder? Isso não é como as pessoas funcionam. Ela rejeita o poder, não a responsabilidade. Uma ideia noble. Mas por favor me joinha no mundo real. Eu confio que você já sabe o que é isso. Por que não simplesmente pegue? Embrace quem você sempre pensou ser. Não, nunca mais de novo. Bem, eu tive que tentar. Vamos lá. Faz o seu negócio. Bem, pelo menos eu não sabia quem eu sou. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Muito bem. Acabou aqui.